E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, trazendo aqui mais um vídeo do Ragnarok Eternal Love. Pessoal, tô indo aqui nesse vídeo rápido, vou falar pra vocês sobre os chapéus, os equipamentos pra cabeça que vão lhe dar benefícios, beleza? Vamos lá, assim, isso aqui você descobre sozinho, mas aqui eu vou passar daqui pra vocês, principalmente pra quem é iniciante. Pessoal, assim ó, com o passar do tempo, você vai liberando alguns chapéus. Você pode liberar primeiramente ou chapéu poringue ou chapéu de casca, casco de ovo. Aí nesse caso aqui, ó, por exemplo, você não pode utilizar ele aqui durante o jogo, beleza? Pra poder colocar aqui salvo. Mas olha só, bem aqui no seu livro de aventureiro, aqui ó, mais diário de aventureiro, na verdade. Aí tem aqui, ó, os equipamentos pra cabeça e os chapéus, todos os chapéus. Você tem uma lista enorme de chapéus que você pode liberar. E assim, ó, a dica é, você tente liberar todos. É claro que vai ter uns que vai ser quase impossível. É, mas tente. Por que, galera? Porque é o seguinte, ó, ele vai lhe dar atributos permanentemente, caso você deixe ele salvo aqui. Por exemplo, aqui ó, liberei a hairband, que é o primeiro item. Se eu colocar na minha cabeça o meu personagem, é, eu vou ganhar mais 5 de defesa. E só, eu vou ganhar só isso. Porém, se eu fabricar, eu ganho mais 2 de defesa permanentemente. Ou seja, pra sempre, todos os personagens, é, na minha conta, vão ganhar mais 2 de defesa automaticamente. E além disso, se eu deixar salvo aqui no, no livro de aventureiro, no meu diário de aventureiro, eu vou ganhar mais 10 de HP permanentemente. Exatamente, pessoal. Então, olha só, imagine só. Esse aqui dá mais 2 de defesa permanentemente, mais 10 de HP, beleza. Esse aqui, esse outro item que eu liberei aqui, ó, que eu não coloquei salvo, eu ganho mais 2 de defesa e mais 6 de ataque permanentemente. Esse aqui, mais 6 de ataque permanentemente. Ou seja, cada um vai dar um atributo permanentemente. Se você salvar aqui, é claro, se eu comprei, eu ganho, comprar é meio complicado, né? Mas, ligamos, se eu, que eu consegui, dropei um, 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 um monstro, você não vai liberar aqui. Você tem que fabricar, beleza? Se você fabricou, você ganha o primeiro atributo aqui, ó. No caso, essa folhinha aqui, ó. É... Se eu fabricar, eu vou ganhar mais 24 de HP. Se eu depositar aqui, eu vou ganhar mais 10 de HP, você divida mais 34 de HP. É... Permanentemente, meu personagem. Então, assim, é uma coisa que eu aconselho bastante você fazer, que é justamente isso. Você liberar esses chapéus, porque se você liberar, não todos, mas a maioria, no final, você vai ganhar uns atributos, sei lá, ataque mais 300 ou 200, defesa mais 200, é... HP mais 1000. Tipo isso, entendeu? Praticamente isso. Então, por isso que é bom você liberar todos os chapéus. No meu caso, aqui, ó. Até esse óculos aqui, que eu ganhei, é... Eu só... Não tem como eu preciso fabricar, tem só como ganhar. Eu... Se eu depositar, ele ganha mais 60 HP. Ou seja, é por isso que é uma coisa que você faz esses chapéus. Agora, a dica é... Drac, como é que eu faço, Drac? Vamos lá, tem várias maneiras. Primeiramente, todos você... Todos... Não todos. Tem um aqui, como eu falei, aquele... Não tem como fazer. Mas a maioria... Para você fazer, tem que fazer o quê? Você vai clicar no índice que você quer fazer, fabricar, e é o seguinte. Para poder fazer, vou até mostrar aqui, ó. Você tem que ter esse item aqui, ó, que é... Eu não desbloqueei ainda. Mas é o blueprint. É como se fosse, digamos que o molde do item. Entendeu? O molde. E aí, esse molde... Você tem que ter esse molde para poder fazer ele. E aí, esse molde, você ganha como? Você pode fazer algumas quests que você ganha ele. Ou umas quests super difíceis, que seria tipo matar, fotografar um mini-boss. Entendeu? Aí você ganha ele, entendeu? Mas só alguns itens. Não são todos, não. Alguns itens. E aí, além disso, tem o quê? Sei lá. 315 gelop, 27 garlet, aí mais 5 tintura, entendeu? E aí, ou seja, você vai ter que ter tudo isso aqui para poder fazer. Fora a taxa de confecção. Ainda tem isso. A taxa de confecção. E aí, por isso que eu aconselharia você fazer o quê? Porque no jogo, você nunca, nunca vendeu seus itens aleatórios. Digamos, ah, eu tenho aqui ferro. Ah, esquece que é aço. E esse aqui que é ferro. Não venda, pessoal. Não venda. Se você estiver precisando de muito dinheiro, beleza. Você pode vender no Exchange. Mas evite vender. Por quê? Porque você uma hora vai ter que fazer um chapéu que precisa de ferro e você não vai ter mais. Aqui, Aquamarine. Ele é caro para vender no Exchange. Aqui ele está 2k. 2,5k. Só que se eu precisar de futuramente para poder fazer o chapéu e não tiver mais. E aí? Como é que fica? É por isso que eu aconselho vocês não venderem. Esse muco, esse regalete aqui, ele, se eu vendesse, eu poderia ganhar uma grande regalete, sei lá, 100k, 50k. Só que eu vou precisar dele futuramente para poder fazer outras coisas. Então é por isso que você nunca vende esses itens. Nunca. Beleza? Está aí a dica. E, pessoal, é praticamente isso. Essa é a dica. Fabrique o máximo chapéu possível. E deposite, beleza? Eu aconselho vocês de depositarem o que puder. Ah, e outra coisa. Se por acaso você tiver já os itens do seu chapéu, que você não sabe nem o que você quer fazer, mas você já tem os itens, só não tem um blueprint, que é ser o molde, vai aparecer um íconezinho no cantinho, tipo de uma ferramenta. Agora, digamos isso aqui, isso aqui foi um dos que eu consegui apenas só em ter os itens, para quem fabricar. Eu precisava de 15 de ferro e 693 gelope. Eu tinha esses itens, só não tinha um blueprint. Só que aí apareceu um ícone dizendo, ó, você pode fazer. É só você comprar o blueprint. Ah, o blueprint você tem que comprar com esses... Até mostrar aqui, ó, comprar com esses Eden Coins, que são itens que você só ganha liberando alguns desafios aqui do seu diário aventureiro. Ou até mesmo com a garotinha assistente, que eu fiz um vídeo só sobre isso aqui. Quem não viu, veja, beleza? Então tá aí, pessoal, essa foi a dica sobre os chapéus. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo. E obviamente, para poder acompanhar mais vídeos como este, clica em inscrever-se aí embaixo. E vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Veja também outros vídeos semelhantes a esse aqui no cantinho direito da tela. Acompanhe nas redes sociais e, é claro, inscreva-se no canal Drak Tutoriais. Vejo você na próxima. Até mais!